Mais uma dúvida que o pessoal pergunta bastante. Carro 1.0, aceita bem o GNV? Você recomenda instalar o GNV ou é melhor a pessoa já que quer instalar o GNV trocar de carro? Então, aí que eu falo sempre o seguinte. Se você tem um carro que você acabou de comprar e não vai trocar, não tem um recurso para trocar, aquele carro é 1000, então o carro 1000, ele vai ficar um pouco mais fraco, obviamente. O motor já é um pouco mais limitado. Embora hoje nós estamos tendo um resultado excelente, tem carro 1000 aí que tem um desempenho fantástico. Nova geração de motores que está com um desempenho muito bom dos mais antigos. A questão é, se você pode colocar um bom equipamento num carro 1000, tá? E se tiver o variador de avanço para aquele carro que funcione bem, ele tem variador de avanço que não funciona legal. Então, isso pode sim, pode colocar num carro 1000. Mas hoje a gente sabe também que tem carros 1.6, como no caso desse Versa seu aqui, que eles têm uma economia muito próxima do carro 1000, né? Então, aí você tem que jogar na balança se vale a pena investir um pouquinho mais e trocar de carro ou usar o próprio carro que você tem. Mas colocando um bom equipamento. Se você colocar um equipamento qualquer, aí você pode ter incomodação do carro ficar muito mais fraco do que já é. E aí não fica nada interessante você trabalhar com um carro que está muito fraco. É uma questão de considerar aí, galera. Se você tem um carro 1000, botar um bom equipamento eu não vejo problema. Eu já fiz vários carros 1000 e não tive problema nenhum. O carro 1000 funciona no GNV. Funciona no GNV. Legal. 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 Legal.